Hehehe! Oh gente, pessoal. Simbora levantar desse sofá e preparar o corpinho porque está na hora de mais um Sacudir o esqueleto! E hoje inspirado em animais. Simbora, Theo. É claro! Pula pula como um sapo. Agora igual canguru Caminha como um leão Voa como um urubu Dê um passo bem comprido Como faz outro ioiu Como é que a galinha cisca E o galo quando canta Como o piro dá volta De que jeito anda a anta Como é que o gato faz O gato faz bonito Que daqui a pouco a gente tá de volta Até